E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus Planete, diretamente do Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira de jogador com o Matheus Júnior, né, no nosso Barcelona. E hoje, por incrível que pareça, tem mais El Clássico. Eu vou te mostrar como é que tudo vai funcionar hoje. Então, vem comigo e vamos pra dentro do jogo pra gente ver quais são as emoções que nos reserva pra hoje. Bora lá. Bom, já devidamente posicionados no nosso Calendar, vamos ter Real Sociedad. Aí aqui provavelmente vai ter alguma coisa, mas a gente não vai jogar. Eu vou jogar contra o Real Madrid. Pular o jogo contra o Cádiz. Jogar contra o Vilha Real. E aí, logo depois, jogar contra o Valência. Tá bom? Pô, eu tava afim de... E se a gente jogasse só o El Clássico? Jogar-se contra o City. Não, mas aí fica muito... Corre risco da gente, né, ferrar tudo. Ah, dá pra andar jogar, ó. Dá pra andar jogar... Dá pra andar jogar assim, ó. Contra o Real Madrid. Contra o Valência. Contra o City. Contra o City. Não, mas fica muito distante. Não, vamos seguir o planejamento que a gente tinha feito antes. Vamos parar de gracinha por aqui. Ó, rapaziada. Se pá, joga contra o Real Sociedad. Eu tava confundindo o Real Sociedad com o espanhol, ó. Por causa do símbolo. Eu acho que a mais vantagem é a gente pular esse jogo contra o Real Sociedad. Jogar contra o Real Madrid. Pular o Cade. Jogar a Vila Real. Jogar contra o Valência e jogar contra o Espanhol, pô. Porque o Espanhol é um clássico. O Real Sociedad, não. Eu tava confundindo. Às vezes eu confundo as coisas, rapaziada. Toma. Ganhamos, pô. Meti duas caixas. Três caixas. Meti o Red Strixon. E nem entrei em campo. Eu sou... Assim, tipo... Eu não entrei pra controlar o jogo. Eu sou sinistro. Vamos lá. Ganhou vários pontinhos. Ah, valeu super a pena. Na moral. A gente desenrolou agora. Isso aqui foi muito, muito brabo a gente ter feito isso. Bora pro nosso El Clássico. Agora o Scott vai estralar a Real Madrid. Bom, tá aí o nosso time. Tudo certo? Acho que tá tudo certo, né? Então bora. Partiu. E você, irmão. Já deixou o like nesse vídeo? Eu peço que, por favor, deixe o like nesse vídeo. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative o sininho da notificação. Pra você não perder... Os próximos episódios, né? É... Compartilha esse vídeo com algum amigo seu. Manda naquele grupo do Zapson. Falar em grupo do Zapson. Quem é membro aqui do canal, agora tem acesso ao Telegram. Um grupo exclusivo lá no Telegram. Então se você quer participar, é só você entrar lá na aba Comunidade. Se você já for membro, entrar lá na aba Comunidade. Vai ter um linkzinho pra você entrar no nosso canal do Telegram. Se você não faz parte dos membros, né? Pode se tornar. E qualquer... Qualquer plano vai te dar acesso ao Telegram. Futebol espanhol em alto nível com o maior clássico do planeta. O maior clássico do planeta. Evite a derrota, Evito. Eu, Gustavo Vilani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro. Que dia, amigo! Que jogaço, Guga! Aqui eu já fui. O lado do campo está aberto. Desce o Barça. Atenção! Quero ver! Toma! Ai! Ai! Que assistência! Ai! Tom! Que sensacional! Que começo! Que começo! Que começo! Ai! 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 Eu joguei demais! Ai! Nossa! Que jogada minha para dar essa assistência para o Ferran Torres. De nada! De nada! Vinícius! Para de ser louco, Vinícius Júnior. Para de ser louco. Para de ser louco. Quando eu estava jogando aí, você não fazia isso, né? Eu já dava o passo para fazer o gol. Você dava o Andy. Você dava o Andy de louco. Dava o Andy que não sabe chutar para o gol. Dava o Andy maluco. Vixi! Os caras viraram, mano. Que que é isso? Eu não acredito que isso. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar. Bola no chão trabalhando de pé. Olha se essa bola... Ai! Se essa bola passa. Ai! Se essa bola passa. Meu Deus! Putz! Mas esse maluco aí também foi bobão, hein? Eu dei o passe. Virando o pé. Putz! Tá vendo? Até o Caio Ribeiro sabe o que estava acontecendo ali. Mano, eu dei o tapa para ele. Que que é isso, Hakimi? Que que é isso, Hakimi? Ô, peraí, mano. Tô jogando demais essa partida aqui. Peraí, 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 peraí. Meu time não tá me ajudando, mano. Tô jogando demais. Soltando uns tapa diferente. O time pode até tentar o empate antes do intervalo. Mas a defesa tá desatento. Que bola pra empatar! Pra empatar! Vamos! Ih, irmão. Vem comigo! Vem comigo! Toma! Pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. Ainda caí, ainda. Fiz o gol e caí. Eu caí ainda! Reçaiba! De novo! Pam, pum! Acabou! Acabou! Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Viajei, rapaz. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Rola a bola. E se ela rola, deixa ela rolar. Rola até pelota. Toque pro Vinícius Júnior. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Conduz na moral pro ataque. Boa chance pra empatar! Não! Salva a defesa! E essa é pra comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Nota 10 pra ele. Ligado, cortou o passe. Toque pro Vinícius Júnior. Queria ser em cima e perder esse gol. Pedri como ela. Errei, foi o Chico Moedas, rapaziada. Passeada. Olha! E bateu. Sem falta. Só não foi falta porque o juiz não marcou. Mas todo mundo sabe que ali houve uma agressão e foi falta sim. Se a gente fosse seguir a regra. Ó. Isso aí não foi falta. Que isso, mano? Eu tava impedido? Mentira. E... Ah, puta merda. É o segundo dele no jogo. Está com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. 4x2 no placar. Não tá faltando gol hoje. É, ficou ruim pra nós. 43, segundo tempo. Vamos. Ó. Diminuir. Mano, quanto que ele vai dar de acréscimo, será? Ah, só um. Então já era. Fogo no jogo. Ainda dá pra empatar, Caioba. Já era. Não, não dá, não dá, não dá. Se ele tivesse dado 3 de acréscimo, até pensava que dava. Mas... Um só é zoado. Só não vai ter como, não. Vai acabar agora, ó. A beleza de jogo. Todo mundo buscando ataque. Termina o jogo com derrota do Barcelona. Um placar apertado que deixa a derrota ainda mais amarga. Não dá pra falar que eu não tentei. Pelo menos um pontinho aqui. Isso não dá pra falar. Tentei, tentei muito. Dei uma assistência. Fiz dois gols. Tentei distribuindo tapas ali só com... Passa daqui, passa dali, vira jogo. Mas é isso, né? Um dia a gente não perde, outro dia a gente não ganha. Você é o jogador do mês. Novamente? Caraca. Eu sou muito jogador do mês. Todo mês. Caraca, eu jogo demais, meu. Ótima fase. Rende prêmio a Matheus Júnior. Tentando pra fazer. Eu acho melhor eu fazer antes que eu me ferre todo ali com o Xavi. Muitos jogos contra o Ká dizem que... Né? Vamos simular esse jogo aí. Podia entrar e sair, mas eu vou só simular, meu. Zero a zero. Paia. Sim, rapaziada. Eu achei... Ai, ai, ai. O que é aquilo ali? Jogo da Copa? Peraí, 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 peraí. Então... Ah, eu vou ter que jogar esse jogo aqui da Copa. Burgos. Será que o meu time dá conta de passar desse time? Eu queria... Não. Eu vou acreditar que o meu time vai conseguir passar, rapaziada. Eu vou acreditar. Eu vou confiar. Eu vou seguir o plano. Esse jogo que aparece da Copa, eu vou simular. Eu não vou nem jogar ele. Eu vou acreditar que o meu time vai conseguir jogar com um time que se chama Burgos. Eu... Eu vou... Né? Vou dar um voto de confiança no meu time. Opa! Opa! Opa, vilã! Então, vamos. Vamos que vamos, então, vilãe. Pra você ligado na EA Sports, imagens ao vivo. Estádio de cerâmica. Noite de futebol aqui em Vila Real. Estádio de cerâmica? Não tinha que ser de grama, não? Obtenha, no mínimo, duas participações e um gol. É, talvez eu consiga seguir. Vila Real contra o Barcelona. Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo. O importante é mostrar que está a fim de jogo. Vamos, Ferrantos. Aí. Mas tudo bem. Vai, mas tudo bem. Se é o gol nosso, não vou reclamar mais aula pro Ferrantos ter carregado essa bola pra fazer o gol, ele. Mas o Ferrantos e esse Halloway aí, parece que eles e a dupla, né? Eu estou por fora. Eu estou por fora dessa... É eles dois. E eu sou só mais um. Então está tudo bem. Então... Não, está beleza, pô. Está beleza. O importante é o time, né? Não, está tudo bem. Tudo bem, pô. O Barça tenta abrir a defesa. O que é isso, Ferrantos? Porra, Halloway, se acerta o passe, né, paizão? Hum... Estou te entendendo legal, não, hein? Gabriel Martinelli recebe. Boa, meu goleiro. Monstro. O cruzamento chega, ele domina, está marcado. O Barça que passa perto do gol. Esse chute... Esse chute... Foi um chute bom, hein? Nossa... Boa. Ah, boa nada. Eu sou um merda, meu irmão. Acabou. Primeiro tempo. Estamos ganhando. Final do primeiro tempo. One... And zero. Zero. Uau, uau. Não tem de nada, não tem de nada. Bora. Vídeo é real. É a etapa por vir. As costas da zaga. Ó, o golaço. Ah, mano. Mentira. Que isso, velho. Que maldade. Que maldade. Por que esse jogo me odeia tanto assim? Mano, eu estou com medo de ser substituído nesse jogo aqui. Estou jogando nada. Não, pior que tipo assim, nem que eu não estou jogando nada. Estou até jogando bem, dando uns passes. Meu time não está conseguindo fazer algo com meus passes. E eu também... Algumas jogadas eu não estou conseguindo concluir. Mas não é uma partida que eu estou péssimo. Normal, né? Não dá para ser perfeito todo o jogo, né? Ai, eu estou com a metade. Que triste. Nossa, ia ser um baita gol se eu consigo chegar e fazer esse gol, hein? Eu limpei muita gente ali atrás. Só um de acréscimo. Mas os árbitros aqui da Espanha, eles são bem ruins de acréscimo, hein? Mas só um de acréscimo é osso. Não dá tempo. Tipo de nada. Tá aí. Não consegui cumprir meta nenhuma, pô. A gente só se ferrou aqui. A gente empatou o jogo e eu perdi ponto com o Xavi de graça, pô. Esse jogo aqui foi péssimo para todo mundo. Para o time e para o Matheus. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha isso. Minha nossa senhora. Essa partida aqui eu vou simular, né? Sobre isso. Eu não estou nem aí. Meu nome é Ari. Eu não estou nem aí. Foi vapo. Foi vapo. Fiz dois gols. Fiz gols seis minutos. Aí os caras empataram. Aí nos últimos lances eu... Coloquei a gente na frente. É isso. Oxi. Sai fora, filho. Aqui sou eu. Aqui sou idiota. O que é isso aqui? Atlético de Madrid o quê, irmão? Ai, 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 ai. Tem jogador nosso ali querendo... Tendo boatos. Tendo boatos. Tá tendo boatos, rapaz. Ô, mas peraí. Como é... O que é esse Atlético de Madrid aqui, véi? Ah, estragou meus planos. Eu vou jogar o Atlético de Madrid e quanto Valencia só. Eu não vou jogar o Atlético de Espanhol. Ah, mas quem foi que fez esses planos aqui, mano? Quem colocou esse Atlético de Madrid aí, véi? Ah, peraí, véi. Ô, bem que meu time podia não vender esse cara, né? Ele é ponta direita. A gente tem quantas ponta direita? Tem eu, o Blanco, Wesley e Patati. Ah, não. Pode vender, sim. Tipo assim, não é que pode. Mas é que a gente tem outros pontos aqui. Eu sou o melhor de todos. Tá liberado... Não, tá liberado vender, então. Pra fazer uma graninha. Tá liberado vender. Tá liberado vender. Ô, aquele cara ali não tava liberado. Ah, não. Aquele cara a gente contratou. Ah, bom. Acho que na lateral esquerda ainda tava aprendendo. A lateral esquerda não era a lateral direita que a gente tava precisando, não? Ou será que eu tô ficando doido? Ah, não. A lateral esquerda não tinha nenhum. A lateral esquerda não é. Contratou ele. Eu deveria contratar outro, né? Lateral direita, né? Tem três. É um bom número, mas a lateral esquerda só tem um. Nosso melhor goleiro é o Steffen, 79. E eu deveria me preocupar. Então é isso, né? Olha lá, não é vender aquele maluco ali. Tá tudo bem. Fausto Vera. Foi do Schalke 04 pro Monaco. Nicolo Roveggia. Saindo do Barça para o United. Mas isso não pode acontecer, não é? Ô, Barcelona. Segura esse cara aí. Pô, mede de campo é importante pro nosso time. Não é preciso disso. Não meta os loucos, irmão. Olha o Gabriel Martinelli sendo agitado no Sassolo. É isso. Terminou aí. A gente já tá em cima do jogo contra o Atlético de Madrid. Que viagem. Calma, é que apareceu eu ali? Deixa eu ver. Eita. Toma. Toma. É logo um homem. Ah, esse jogo eu vou ter que jogar, né? Que palhaçada, mano. Bom. Estamos. E quem, person? Daqui a pouquinho, hein? Pise. 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 Saúde. Pra você ligar. Do ao vivo, na tela da EA Sports. Daqui a pouquinho tem bola rolando. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gustavo Villani. E comigo é o comentarista Caio Ribeiro. Pra contar tudo pra você. A Copa do Rei tá nas oitavas de final, a expectativa de um jogaço na sua tela. Essa entrada é diferenciada, mano, desse estágio do Wanda Metropolitano. É o Wanda Metropolitano, né? Que não está. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho. E a vaga pras quartas de final tá a 90 minutos de distância dessas duas vezes. É verdade, senhor, meu. Obitoi uma taxa de cruzamento. Eu vou começar a meter aqui. Bora. Toca na bola, o Barcelona. Começa o jogo. Vamos nessa. Começando a me dar um carrinho desse aí. Chovendo. Aí depois quebra minhas pernas aí. Eu quero... Eita. Nossa. Achei que ia levar na força do ódio. Se aposentar ao final desta temporada aqui. Não sei como que ele não se aposentou ainda. Ai, ai. Subiu muito. Ai, não. Não é assim que pula replay aqui. Tem várias coisas que devem ser levadas em consideração. Principalmente a paixão dele pelo futebol. Ah, que paixão o quê, irmão? Ninguém tem paixão por futebol, não. Joga futebol pra ganhar dinheiro só. Ninguém paga a conta com paixão, não, irmão. Já expliquei isso aí pra você, já. Ah, o cara do... O Halloween ficou na minha frente. E o Halloween não deu uma puladinha na bola? Pô, deixa a bola passar, irmão. Será que esse cara tá me boicotando, rapaziada? Não quer jogar comigo? Eu também não queria jogar com você, não, irmão. Eu queria jogar com o Ousin. Só que, infelizmente, teve que ficar você, né? Que o Ousin se machucou. Ah, mas tá subindo todas, mano. Caraca. Olha, tá subindo todas. Ah, mano, mas peraí, tem bem, hein? Tá saindo um ventinho do chão pra subir a bola pra cima desse jeito? Pô, não tem como não. Sem condição. No conditions. O Atlético tá fazendo uma força tarefa pra não deixar eu jogar. Caraca. Os malucos tão conseguindo. Olha eles, mano. Ah, mano, os caras tão me lendo que nem um livro, mano. Os caras fizeram o dever de casa. Os caras estudaram. Os caras estudaram quais são meus movimentos, mano. Os caras conseguem, os caras conseguem. Os caras... Pô. Ah, mano, os caras tão me prevendo. Os caras tão me prevendo, né? Ah. Putz. O Atlético de Madrid toca na bola. Então vamos para o segundo tempo. Domina, toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Só fazer pra naça frente. O goleiro pegou. Pegou o goleiro. Então toma, então, esse daqui de cabeça. 40 minutos. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Tá tudo igual no placar. Ah, mano, na hora que eu peguei a bola, mano, a torcida solta o grito do fundo da alma do fundo do peito. É só a vitória que interessa aqui, Caio. Te odeio, Fifa 23. Eu te odeio. E dá pra desempatar o jogo. A torcida tá fazendo a parte dela. Um minutinho de acréscimo. Ah, mano, como assim? O árbitro apenta pela última vez no segundo tempo. Pô, mas esse acréscimo aí desse juizão aí não funciona, não, pô. Ele terminou antes do acréscimo. Que isso? Ah, velho. É, deixa eu ter que ir pras prorrogações, né? Atenção, tem alteração em campo. Autoriza a arbitragem, bola rolando. Começa o primeiro tempo da prorrogação. Ah, que tristeza. Ah, mano, o que que me ajuda? Ah, mano, olha o meu goleiro. Olha o meu goleiro, mano. Ah, velho, aí é sacanagem, mano. Sério, aí é sacanagem, mano. Ah, puta merda, mano. Ah, mano, olha o goleiro que não é estômago. De verdade, mano. Papo reto, um bagulho desse não era pra acontecer, não, mano. Ah, velho. Ah, eu perdi a vontade. Aí eu... Ah, sério, agora eu... Vem gente com ele. Ah, mano, eu fiquei muito triste agora. Ah, fiz até o gol, mas tô triste. Eu tô só triste. Ah, vai comemorar aí. Pau, que legal. Comemorou, mas olha o gol que não é tomado. Ah, esse gol que não é tomado não existe, mano. Papo reto. Aí, putz, o goleiro brincou muito. O que foi isso que ele fez, mano? Foi uma conclusão precisa. E há uma distância que não deu nenhuma chance pro goleiro. E por quê? Tipo assim... Ah, velho. Papo reto mesmo. Não tem nem explicação. Só triste. Apenas tristeza. Apenas. Vamos, rapaziada. Tirar essa bola direita aí. Pra me ligar um contras aqui. Vamos, goleiro. Vai rápido. Inútil, canalha. Vai, podridão e pessoa. Tchau. Acho que tem uma criança em campo. Mas tá subindo todas. Mas tá subindo todas. Que escraça. Isso aqui não pode. Tá subindo todas, rapaziada. Vamos pra prorrogação. Eu não tenho de prorrogação, mano. Tem campo. Vai conduzindo. Olha só o... Toma! Agora sim. Agora sim. Agora? Agora sim. Será que eu dei uma estourada no microfone? Ele... Ah, devo ter estourado. Mas aí eu também não tô nem aí. Comumoração. Ah, não. Eu merecia fazer esse gol. Eu merecia. O Barcelona merecia? Nesse jogo aí, não. Nesse jogo, não. Não merecia. Mas... Aí eu tive que jogar por mim agora, né? Pô, depois que a gente tomou aquele gol ali, ó. Nossa. Aquele jogo ali mexia com a minha cabeça. Como é que o goleiro... Tomou aquele gol. Esse inútil. Ih! Tomou o hat-trick do home. Aí acabou tudo. Aí já foi. Pode comemorar a classificação, rapaz. Porque aqui sou eu. O terceiro no jogo. Aí eu defini a partida. Acabou. Não vai ter empate surreal no último lance. O que normalmente os caras fazem, né? O último lance. Um gol totalmente mentiroso. Os caras estão no meio de campo. E o FIFA dá um jeito de ser gol. Dessa vez não vai rolar. Eu matei o jogo. Não tem reação, irmão. Acabou. Eles vão até tentar fazer o golzinho no final. Porque eles são desses, né? Mas não vai ter ponto. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Acabou! E a arbitragem na ponta. O centro do campo acabou. Tem um. Tem um classificado. O Barçola está classificado. Segue adiante no mata-mata. Obrigado. 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 Vale toda a vibração em campo, Vilani. Foi na raça. Na vontade. Superaram os desafios e conquistaram a vaga. Eu tive que jogar muito, tá? Eu tive que jogar muito. Espero ser reconhecido por isso. Porque o que eu fiz foi histórico. Bem, pontinhos com o treinador. Eu acho que era o mínimo. O mínimo. The minimal. Tá, esse jogo contra o Cádiz. A gente vai simular, né? A gente já tinha combinado isso, né? Nossa, mas eu tô muito mal com o de cansado ali. Acho que eu vou entrar na partida e pedir pra sair. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal na partida. Muito mal de ir cansado. Vou fazer isso. Vou entrar. Quando eu estiver saindo, eu volto com vocês. Ó, bora. Tô saindo. Vamos que vamos. Ih, perdemos. E era a Copa da Espanha, tá? Ai, 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 ai. A gente perdeu, rapaz. Mas não me interessa. O que me interessa é... É La Liga e... Champions. Apenas. Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto. Um grande jogo. Acho que não é assim. Bobeira, não sou eu que tô aparecendo ali. Muito bem. Deixa eu sinalizar no gol. Vou pegar essa daqui, gente. Vou nem ver as outras. É isso. Acabou, acabou, acabou. É Barcelona mesmo? Qualidade. Qualidade. O cara tá fazendo o jogo de qualidade aqui, velho. Que iludido. Com certeza. Olha esse meu goleiro. Sempre ele... Mano, essa bola vai no gol, ele aceita, mano. Já é a segunda ou a terceira. Que passa desse mesmo jeito, assim, perto do gol. E claramente ele não ia alcançar. Fraquinho demais esse goleiro aí. Tira a bola e sem falta. Sufoco no meio-campo funciona a marcação pra roubar a bola. Sentir, sentir ali, rapaziada. Ah, não. Tem opção de passe. Que isso? Como assim simular? Maluco... Nem mostrou replay, deu machucado, nem nada. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nem mostrou saindo da partida, nem nada. Que que é isso, mano? Ô, véi. Que isso, mano? Eu só... Ah, mano. Não, 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 não. Ó, tô lá no chão ainda. Desarma, mata o ataque. Bola fora, arremesso marcado. Ah, mano, que bizarro. Que bizarro. Tentei entrar um cara chamado Tarik Said no lugar. Cadê o Wesley Patati? Pô, que mancar... Agora a gente vai ter que descobrir qual que é a gravidade dessa lesão. Puts, eu tô com muito medo. Perdemos, mano. Eu perdi ponto com o treinador, mas acho mó sacanagem ter perdido ponto com o treinador, sendo que eu me machuquei, pô. 211 dias? Ah, mano, mentira que eu vou ficar sete meses fora. Lesão no ligamento cruzado. Rapaziada, eu acho que isso aqui vai ser de fim de carreira. Pô, sete meses fora e ferrou tudo, mano. Acabou o sonho de uma Champions League, acabou o sonho de melhor do mundo, acabou tudo, pô. Tipo assim, é sete meses... Mano, olha só. Sete meses fora. Nossa, acabou. Final de carreira, mano. Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, mano, eu vou voltar... Mano, nossa, eu vou voltar... Na próxima... Essa temporada aqui toda, eu não jogo mais, mano. Até o final desse ano, eu não entro em campo mais. Até esse final do ano aqui, dá cinco meses, mano. Eu vou ficar fora sete. Eu acho que a gente vai ter que anunciar a aposentadoria desse homem. Apenas. Mano, que Deus... Tá. Caraca, agora eu tô muito triste, mano. Que bizarro, que bizarro. É isso, acho que aos 28 anos acabou pra nós, rapaziada. Acho que o bagulho ia vir aqui, ó. Pra lá, aposentar. Bom, mas a gente vai ver se a gente faz isso aí no próximo episódio. Ver o que vai ser, como vai ser. Então é isso, rapaziada. Infelizmente, a gente vai terminar o episódio hoje triste, 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 triste. Sem muito o que fazer, porque... Não adianta eu pular até o final da temporada agora, nesse vídeo aqui. O vídeo só vai ficar longo e não vai adiantar de nada, porque eu não vou voltar nunca essa temporada. Só volto na temporada que vem. E sem pretensão mais de nada, mano. Essa temporada eu já perdi o melhor do mundo, já perdi a Champions League, já perdi tudo. Ah, velho. É isso. Depois eu vou fazer alguma postagem lá na aba da comunidade, perguntando algumas coisas pra vocês. E é isso, tá bom? Então fiquem ligados, participem, votem, comentem. Não sei o que eu vou fazer de fato, mas eu vou pensar aqui em alguma coisa pra gente definir o que vai acontecer nessa série. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu por estarem aqui comigo mais uma vez. A gente se encontra no próximo episódio. Pra decidir o que a gente vai fazer aí com o Matheus Jr. Acho que é fim de carreira. Acho que é isso. Era a última temporada que a gente ia jogar com ele e acabou que... Foi tudo por água abaixo, tá certo? Então é nóis, rapaziada. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui. E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus passando o final do vídeo pra mandar aqueles salves marotos. Vocês estão acostumados a ter que no canal, vídeo sem vídeo não. Mando salve pra vocês. E tamo aqui pra mais um vídeozinho com um salve, certo? E o salve de hoje é pra... Muito obrigado a todo mundo que comentou. Pediu salve. É muito legal fazer essa parte aqui do vídeo. Então quanto mais nomezinho tem, mais legal. Fiquem. Então continue pedindo salve de vocês aí nos comentários. Que vai ser muito legal continuar fazendo essa parte aqui pra vocês, certo? Então nós tamo junto e eu fui. Tchau, tchau.